Todo mundo gosta de festa. E tem festa de todo tipo. Tem festa de duas, três, milhares de pessoas. Tem festa que todo mundo se veste igual. E festa que todo mundo se veste diferente. Tem época de festa e festa fora de época. Tem festa que balança uma cidade, um país, um mundo inteiro. Mas não importa qual o seu tipo de festa. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha.